MÚSICA Vamos, David. Troque de roupa antes de brincar com o bebê. Mas quem vem ali? Senhor Itaéfi? Senhor Itaú? David? É, vai ser um outro dia quente. O senhor fez uma longa viagem para nos dizer uma coisa que já sabemos, xerife. Acho que não terei que viajar tanto assim na próxima vez. Estamos procurando o negro de vocês. Venho hoje. Ora, Ben não voltou aqui para o gramado desde que ele foi para a guerra com o capitão Bernie. O senhor Catrell aqui diz que o Ben fugiu com alguns de seus pertences. Isso torna o senhor Catrell um mentiroso. Vai devagar, moça. Sem ele aparecer, por favor, diga que eu gostaria de vê-lo.